Fala meus tesudos e minhas tesudas! Eu sou Camila Roçado e bem-vindo a mais um Pira-dou! Eu vou começar a fazer as minhas análises com as tretas que rolam dentro do Big Brother. Se você já gosta, já viu o título aí, já gosta desse tipo de conteúdo, já peço pra você, pelo amor de dadar, se inscreva no meu canal, deixa o joinha pra mim. Se você tá aqui e não me segue no Instagram, segue lá que é isso que tá aqui na tela. Eu quero estar sempre trazendo esse conteúdo pra vocês até o final do BBB, dando o meu ponto de vista em relação às tretas, às polêmicas, tudo que rola dentro da casa mais vigiada do Brasil. E que não tem Camila Roçado que eu não entendo porquê. Moni, o que que tá acontecendo? Bora lá, galera. Pra início de conversa, né, tá indo pro segundo paredão e o negócio... Meu Deus do céu, parece que eu já tô assistindo o BBB há mais de um mês. Até anotei aqui o meu caderninho pra não perder o foco e eu consegui comentar tudo do que foi mais polêmico e mais comentado nas redes sociais. Começando com a treta, né, de Boca Rosa, né, vulgo Bianca Andrade, com a Rafa. A Rafa relata que a Bia, né, chegou no evento e não a cumprimentou e a Rafa relatou que pediu licença pra Bia e a Bia não deu. No meu ponto de vista, não passou de uma briga de ego entre duas digitais influências bem conceituadas fora da casa. Bianca tem os motivos dela, assim como a Rafa tinha os motivos dela. Quando a gente chega num patamar, tipo a Bianca, né, que é a maior da casa em questão de seguidores. E se a gente não souber trabalhar muito a nossa cabeça, infelizmente é muito natural subir a cabeça, entendeu? A fama, os seguidores... Sou rica! Enfim, gente, pra mim essa treta é algo que tava engasgado. Aí a bebida entrou, meu amor, tava a oportunidade ali, aconteceu o que aconteceu. Não entra aí pra isso, não é me afirmando. Não, não você entrou por causa de mim, não, você entrou pensando em fazer estratégia. E aí, aproveitando a deixa das duas, logo em seguida, né, a Rafa tá muito levantando essa bandeira evangélica dentro da casa, que eu tô achando que tá muito bonitinho, que nunca teve isso, fazendo oração. Muito obrigada por tudo, no nome do Senhor Jesus, amém. E aí, numa dessas orações, né, acho que na primeira oração que teve na casa, a Rafa, ela tomou a frente, né, e a atitude de pedir perdão à Bianca, se ela fez algo que a magoasse. E aí a Bia também falou algumas coisas que estavam engasgadas pra ela, que ela tava se sentindo mal, de ter que conviver com uma pessoa que, tipo, ela até então não tinha nada contra. Eu te digo isso só no meu coração. E ambas se desculparam. Só que aí, teve o babado da festa, né, que eu já vou chegar nos outros babados, onde a Rafa deixou escapar em uma conversa com a Gisele, que não tinha superado isso. Eu sei que ela vai conseguir fazer um teatro por muito tempo. Eu sei disso. Aí eu pergunto à Bianca, caraca. Deu a palavra de Deus. Tá vendo como é a briga de ego? Na verdade, eu acho que a Rafa, ela queria que a Bianca pedisse no mesmo tom de perdão. E aí, como a Bianca falou assim... Mais ou menos. Ah, eu também. E acabou, eu acho que ela queria que a Bianca fosse da mesma altura, sabe? Ai, gente, as duas pra mim não passam de briga de egos. Bom, próximo. Next. Assédio. Ok, ok. Teve ou não teve assédio no BBB, gente? Acho que eu nem preciso falar se teve ou não teve assédio, né? Peguei, viu? Eu li uma parada e que eu concordei. Pode ser que muitas pessoas agora não concordem comigo, mas eu concordei. Nada justifica o erro de uma pessoa, nada. Tá errado, errou, entendeu? Tem que pagar pelo erro. Mas eu li um comentário daquelas participantes que ganham o reality na edição passada, onde falava no final que, tipo assim, ele, na verdade, ele precisa de ajuda. Tudo que ele faz é simplesmente reflexo de tudo que ele passou, né? De assédio que ele mesmo passou, ele acusou os treinadores dele e tal. E eu não discordo do que ela falou. Só que, caraca, o cara é doente, entendeu? Ele precisa de tratamento, precisa de tratamento, mas também precisa de alguém que dá... Musculacho nele, você, ô, ô, que isso? Guia! Logo você, o cara que botou, tipo, a boca no trombone, expondo seus treinadores por assédio. Olha o que você tá fazendo, cara, com as mulheres daqui dentro da casa. Fizeram com o Rádio, mas não fizeram com o PX. Óbvio que teve momentos que foi proposital, foi, mas teve momentos como aquele que ele encosta o jubilau dele lá na cabeça de Fly. Não! Os gols, os gols na cabeça. Ó, mano, na moral, mano, pessoal. Eu acho que é um bagulho tão inconsciente dele, que ele já faz achando que, tipo, é normal, ele não tá fazendo nada demais. Como também teve outro negócio lá na cozinha, que ele encostou, chegou assim, ficou encostado assim, atrás da garota. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, cara, precisa de ajuda de verdade. Se Deus quiser, quando esse vídeo for com a APA, ele já até ia ser eliminado. O público do Big Brother Brasil elimina você. Péteris. A polêmica da zoofolia. Que teve lá a conversa, né, de Mário e do Felipe, que o Felipe tava contando lá as histórias, que o ex-funcionário dele, né, faz sexo, infelizmente. Tem gente que transa com o animal. Os peões da obra lá falaram que tudo já no Nordeste lá na época mandava mal. É, gente, é normal pra gente, mas é normal pra pessoa. Os caras contavam lá na obra lá que chegavam no sítio lá, as cabelas começavam. Tá marcado, pra quê? Tudo bem. Gente, na minha cabeça, tudo pra mim é doença. Não tem como ser um ser humano normal, pra mim isso é doença, gente, doente. Ao meu ver, gente, ao meu ver, nessa treta, eu acho que a Mário, ela foi infeliz no comentário dela. Ela acabou dizendo que ela achou que ela acha isso super anormal, mas ela meio que entende quem faz. Que coisa absurda. Ela não soube se expressar direito. Eu acho que foi inconsciente o comentário dela e falou merda. Vocês aí, concordam ou discordam comigo? Comenta aqui se realmente vocês acham que na cabeça dela, tipo, ah, é normal outras pessoas ter relação sexual com o animal. Ou vocês também concordam que ela falou meio que, tipo, inconsciente. Próximo. A grande estratégia de jogo de Chernobyl, desse grupo, né, vulgo, que inclui Felipe, Hassel, Lucas e Px. Gente, eles são nada mais e nada menos, ao meu ver, puro reflexo do machismo que nós temos na nossa sociedade. Que as mulheres estão aí, cada vez mais, na batalha. A Marcela, inclusive, tá aí representando, né, BBB. Pra mim, não passam de um fanfarrões machistas, óbvio. Reflexo do que a nossa sociedade, infelizmente, ainda é. E na minha visão, o que aconteceu? Tudo pra mim, gente, tudo. Parte do princípio, desde que foi o Chernobyl, o chefe, que é o Px, pegar a liderança na primeira semana. Cara, ele tava assim, parecia que ele tava jogando, sei lá, um xadrez no campeonato, sabe, final. Mano, num jogo desse, na minha cabeça, o líder tem que indicar alguém que saia, que vai pro paredão e saia. Como é que eu vou indicar alguém que na minha consciência a pessoa é forte da casa? Eu tenho que ir na minha consciência, tipo... Eu vou dar aquela fã aí, que é tentando na primeira semana, ela não fredeu, não chorou. Então, acho que ela tem a propriedade de sair. Tipo, votei certo, a galera tirou. Menos um pra competir comigo. É a minha cabeça, eu sendo líder dentro de um BBB. Ele montou uma estratégia tão louca, tão bizarra, tão mirabolante, onde chegaram à conclusão que a Bianca e a Mari eram as mais fortes devido a ter mais seguidores fora da casa. E aí veio essa ideia de que queriam queimar a imagem das meninas, tipo, tentando seduzir as meninas pra que elas caíssem nesse jogo. E aí se queimassem por si só, quando fosse pro paredão, a galera com raiva tirariam ela. O Lucas, a gente tá usando ele pra extrair, pra que as moleques acedam. Elas são casadas lá fora. O Betis não pode falar isso. Foi jogo sujo? Foi jogo sujo. Óbvio que foi jogo sujo. A Marcela e a Gabi, ao saber, não compactuaram, devidamente não compactuaram. Eu não entendi. Quando teve a bomba toda que estourou, um dia antes de eu estar gravando esse vídeo, que a mulherada foi lá toda de pau pra cima do Raidson. Só pra gente colocar um ponto final nessa história, aproveita quando você sair, assiste todos os vídeos e aprenda isso um pouquinho menos machista. É que o Lucas e o Peixis ficaram imunes disso. Se eles são tão... Gente, mano, profissão, bota o vídeo aí, uma conversa de Lucas e Tchernobyl e o Peixis. Eu não consegui desenhar esse aqui. É. Quem manda elas? Mas, não sei lá, não é estratégia minha. Eu sei que eu tenho um, sei lá, uma vantagem. Não é vantagem, eu gosto de dançar. E talvez atraga, sei lá. Talvez atraga, sei lá. Eu vou usar. Cara, eles... Eles estavam fervorosos que iam dar certo nessa ideia. Cara, eles estão saindo como imunes nisso. E as meninas não estão percebendo. Estão só atacando o Raidson. E isso tá me deixando agoniada porque, tipo assim, não é só um. São os quatro. O pior de tudo é que dentro da casa, elas não estão tendo a visão que o mais podre, na minha visão, gente, eu não sei nem vocês, é o Peixis. Em segunda, assim, quase palho duro, vem o Raidson. Vamos pra próxima. Comportamento de Fly na festa, né? Que Fly, minha filha, ela bebe como se o mundo fosse acabar no dia seguinte. E aí tá dando algum trabalho pros brothers e tal, porque ela, né, fica louca, vomitou e fica caindo pelo canto. E a galera acaba meio que não curtindo a festa pra poder ficar cuidando dela. Fly, Fly, não, peraí, peraí. Fly, você tá bem? Rolou, né, até o aviso da produção que se não soubesse mais beber com moderação, ia ser suspensa a bebida. O comportamento da Fly nessa última festa que teve, dela ter cuspido na cara da Gisele... Cês tô? Ela conversando com o Raidson, que muita coisa não mostrou na televisão, porque eu vi no PPV o que não mostrou na televisão. Cara, a Fly tava mega afim do Felipe, isso é tá, mais do que claro. E ela ficou bolada, sim, de ver o Felipe pegando a Gisele. E ela começou a desabafar com o Raidson, boladíssima, porque, pô, ainda falando pra ele, ainda contando, né, pô, ele falou pra mim, querendo me cobrar, que se eu ficasse quatro semanas sem beber, ele ficaria comigo. Ah, jura! Óbvio que não ficaria pra, ao meu ver, isso foi uma desculpa que o Felipe deu. Como vários homens não têm coragem de falar ou não, aí acaba meio que iludindo a garota e dá uma desculpa esfarrapada como foi essa que ele deu pra Fly. Mano, teve várias cenas, ela falando que ele tava com ciúme, que ela tava com raiva, que não sei o quê. E no dia seguinte, ela vendo a merda que ela fez, até porque a Manu ficou alertando ela, para, tu tá pagando o maior pau, tu tá deixando o Felipe ir aqui. Ela começou a dar uma desentendida, dizendo que não era nada daquilo, que aquilo era cachaça. Todos nós sabemos que a bebida entra e a verdade sai, né mesmo, Fly? Então assim, aquela postura dela, ter pegado a bebida e ter cuspido na cara da Gia, foi puro recalque. E a Gia, pra mim, nessa história também, saiu meio como a vítima, porque a Fly mesmo pede pra Gia desenrolar o Guilherme pra ela. E aí depois ela vai ficar agarrando o Guilherme, teve vários vídeos e fotos que saíram várias imaginas de fofoca aqui na internet, que o Guilherme fala, pô cara, para não, eu não pego mulher bêbada, que não sei o quê que se quer lá. Só é sério, não, você tá bêbada, velho. Você tá bêbada, velho, você tá bêbada, você tá bêbada, você tá bêbada, velho, para. Como é que a mulher, no caso a Gia, vai saber que a menina era fim do Filipe e se ela mesma pede pra desenrolar o outro? Então tipo, achei feião a postura que eu fiz, eu gostava muito da Fly ainda, mas achei feia essa postura dela, não gostei. Próximo. O lance do Pyong e de PX, foi ou não foi agressão? Coloca aí produção, mas eu quero em câmera lenta. Vai! Eu não dei esse meu parecer no Instagram, talvez pra dar aqui, porque eu vi que a internet toda tava dizendo que foi agressão, 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 expulsos, 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 gente. Mais de que todo mundo, eu sou aquela que quer muito que o PX saia. Ele é um cara sujo. Eu, Camila Moçada, sou uma pessoa extremamente competitiva e extremamente bruta. Se eu dentro do jogo do Big Brother Brasil, eu com o corpo, né, com o peso que eu me encontro hoje. Vou dar um exemplo. Toco o Big Fone e eu corro junto com a Manu Gavassi, que é a mais magrinha da casa. Vou dar um exemplo. Gente, pelo amor de Deus, a fome que eu vou atender, o telefone, mano. Vai dar merda isso. Eu ia ficar cega, eu ia ficar cega e é natural, porque tipo, as duas correr se bater, eu derrubar a Manu. Consegue compreender? Será que ele diz então que o PX não fez nada? Não, ele fez, ele fez por um ato competitivo dele, porque ele atendeu o telefone, entendeu? Não pra agredir o Pyong. Vou aproveitar agora e vou meter... Dá-lhe pra escutar o aparelho desse japonês. Você não é japonês? Você é conhecido? Não, irmãs. Se vocês repararem muito bem na cena, cara, eles estavam correndo numa parte reta e do nada sobe uma ladeira. O Pyong foi olhar pro lado pra ver onde é que o coisinha tava. E quando ele volta, né, pra frente, na hora que ele já meio que desequilibra, porque era da ladeira, provavelmente ele deve ter pisado em falso e ele desequilibra. O outro, mais rápido, mais malandro e atleta, o pensamento do cara foi, tipo, 10 vezes mais rápido que todo mundo. Ele apoiou, ele não tinha que ter botado a mão nas costas do Pyong. E o erro dele, pra mim, foi esse aí. Eu não consegui enxergar isso como agressão, como proposital. Vamos voltar à briga, né, generalizada, onde a mulherada, né, juntas, unidas, jamais seramos vencidas. Foi pra cima de Hudson. A postura de Bianca com Mário. Cara, eu falei, me pronunciei, se nas minhas redes sociais vão me pronunciar aqui. Cada um tem teu cada um, entendeu? Cada um age da maneira que acha que tem que agir, com seus princípios e sua educação. A postura que a Bianca teve dentro da casa seria uma postura que eu, Camila, se eu sou a Mari, que eu tô mais grudada com ela e faço amizade dentro da casa com ela, eu jamais esperaria essa atitude dela. Porque eu sou exatamente o que a Mari falou. Bota o trecho aí da conversa com a Mari falando com a Bianca, produção. Se fizer alguma coisa com amiga minha, eu tô junto. A gente age diferente, você já pensa totalmente diferente de mim, você não tá na sua. Vai ter certeza, se fosse com você seria diferente, entendeu? A gente tá sendo amiga aqui, tipo, você não é minha amiga da vida, entendeu? Mano, se tu é minha amiga, tu é minha amiga. Tu é meu fechamento. Dana-se que tipo assim, ah, mas mano, tu tem que copar meu barulho. Aconteceu várias vezes comigo, de eu ter conhecido muitas pessoas através da internet e de amizade, e eu ter me doado muito aquela pessoa. E na hora que eu precisei que ela fosse a minha amiga, tipo assim, que aconteceu algum bagulho comigo, e ela comprasse meu barulho, a pessoa, tipo assim, não querer comprar o meu barulho, querer ficar bem com ambas as partes. Sabe? Pra não querer ficar mal. Vai ficar mal é o... Mano, não tem essa. Ah, mas aí se eu... Eu não vou comprar o barulho, porque aí eu vou ficar mal com a fulana. Cara, chega, cancela. Cancela, sai da minha vida. Pessoas ficaram a favor da Mari, até que tinham ranço da Mari. Por exemplo, a Gi, né, que teve pena dela. Enfim, a Flay lá. E a própria amiga dela de jogo, não deu tanta ênfase a ele, não abraçou a causa, sabe? E ficou lá, tipo, meio que entendendo o lado dos caras. Então assim... Essa é uma postura que eu não acho legal. Faz eu crer, aí voltando lá no início do nosso vídeo, que a conversa que a Rafa teve com a Gi na festa, por ela ainda não ter superado, por mais que ela tinha perdido o perdão pra Bianca, e falar que a Bianca ainda não tá sendo verdadeira, seja verdade. E pra encerrar essa nossa primeira análise do BBB, se você gostou, gente, deixa muito joinha pra mim... Se você já gostou, deixa muito joinha pra mim, pelo amor de nada, porque isso aqui ajuda, cara, né? A divulgação do canal, pelo amor de Deus. Se inscreva! Tu não se inscreveu ainda é por causa de quê? Tô esperada de escrever. Sim, eu sou do tudo. Não sei qual é. Enquanto isso, você é como eu sou, ó. Enquanto você se inscreve. Pra encerrar essa nossa primeira análise das tretas do BBB 20, o Boninho entrou na casa de vidro pra poder dar, né, uma sugestão aos brothers que possivelmente irão entrar dentro da casa? Uma coisa ou outra pode falar, não tem nenhum problema. Não dá pra falar tudo, senão também não pode a gente falar. Mas é, é, e mesmo o que vocês têm, porque eles vão querer falar, e aí, como é que eu tô? Como é que eu tô lá? Como é que eu tô lá? E aí, ah, não sei tudo. Tô lá, a gente ficou numa casa um tempão, a gente não dá pra escutar. Sejam malandros isso aí. A internet ficou meio que revoltada. Ô, Rabão, isso é que será que ela estragou nosso plano, né, e tal. Mas vamos pensar num lado de jogo. Isso é um jogo onde vale um milhão e meio de reais. Tá? Onde, com certeza, muda... Cara, um milhão e meio dá pra mudar a vida de muita gente ali. Principalmente, talvez, dos nãos anônimos, né? Enfim. Tu tá dentro do jogo, tu já tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que, mal bem, tu já tá ligado no que tá acontecendo lá. Mas a desvantagem é que, quando eles entram, eles é uma grande ameaça pra dentro da casa. Tipo, pô, os caras entraram agora, sabem de tudo que tá acontecendo aqui. Ó, paredão. Tu colhe várias informações que a galera aqui da casa de vidro colheu. Porque o povo do Rio de Janeiro é carioca, meu. Fala-se de brasileiro, mas, meu amor, o carioca representa direitinho. Foi e levou vários banners, vários cartazes, passando várias visões pra galera dentro da casa, né? Pra passar quando entrar. Só que aí eu te pergunto você, e se tu é um jogador? Tu vai perder a oportunidade de tirar aquela pessoa que tá forte dentro do jogo? Hã? Não! Entende um pouco o meu raciocínio? Não. Eu tô lá no jogo, o Boninho, como produtor, óbvio que ele fez o papel certo, gente. Ele não fez o papel errado. Ele jogou ali o veneno, ó. Cole quem quer. Eu? Talvez contaria, contaria, porque eu tenho a língua solta. É gringo, é gringo, é gringo! Ah, não! Caraca! As atitudes dele não eram nada legais, nada, 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 cara. Mas o que? Conta pra gente. Tipo o que? Ele falava mal, desguria, fazia panelinha com o ar. Calma, calma, calma. Tudo. Minha primeira análise do BBB 2020 foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aí a opinião de vocês, gente. Com certeza vai ter várias, né, coisas aqui que foram faladas que vocês não concordam comigo, pensam diferente, mas com, né, sem... Ninguém precisa atacar ninguém, ninguém precisa obrigar. Eu não tô obrigando ninguém a aceitar o que eu penso. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo grande no coração de vocês e espero que ano que vem eu cheguei dentro do BBB dessa casa, tá? É buziado, porque... Boninho! É detaminhoso, Boninho! Desde o BBB11! Tchau, tchau! Tchau, gente!